Nós estamos reunidos no meio de campo. É porque eu já fui em barro e podcast e o pessoal acha que é brincadeira. Cadê o Somália? Ele não chegou. Mas cadê o Somália? Ele não chegou. Já tinha sido algumas, né? Não, foi a primeira do ano. Foi a primeira do ano. Aí eu falei assim... Só falta dizer que ele foi sequestrado. Nós estamos reunidos no meio de campo. Todo mundo batendo o pago para o Somália Correia. E aí, Somália? Quando a gente já viu, todo mundo começou a rir, né? O jogador sabia que ele ia armar. E aí, Somália? Porra, professor, o senhor não sabe o que aconteceu. E daí, o que que aconteceu? Porra, me sequestraram para dar as bolsas no campo. Pode dar as bolsas no campo. Não, pior nem isso. Filmaram ele, rapaz. Filmaram ele no elevador, né? No elevador, rapaz. Que coisa, Somália? Me sequestraram, professor. Mas vou arrumar o que? Eu estava com um dinheiro no bolso, rapaz, para estar no tempo com o Estado.